Por que o prazer é destrutivo? Por que, apesar de sua destrutividade, é desejado? Não estou pensando no padrão prazer-dor, mediante o qual a natureza nos obriga a seguir seu caminho. Penso nos prazeres criados pelo homem, sensórios e sutis, desde o mais grosseiro, como se fartar de comer, até o mais refinado. O vício do prazer a qualquer custo é tão universal que deve haver algo de significativo em sua raiz. Certamente, nem toda atividade do homem deve ser utilitária, planejada para satisfazer uma necessidade. Brincar, por exemplo, é natural, e o homem é o animal mais brincalhão que existe. Brincar preenche a necessidade de autodescoberta e autodesenvolvimento. Mas mesmo em suas brincadeiras, o homem torna-se destrutivo em relação à natureza, aos outros e a ele mesmo. Em resumo, você não coloca objeção ao prazer, mas apenas ao seu preço, em termos de sofrimento. Se a própria realidade é felicidade, então o prazer deve estar relacionado com ela de alguma maneira. Não prosseguirmos pela lógica verbal. A felicidade da realidade não exclui sofrimento. Além do mais, você apenas conhece o prazer, não a felicidade do puro ser. Portanto, examinemos o prazer em seu próprio nível. Se você olhar para si mesmo em seus momentos de prazer ou dor, encontrará invariavelmente que não é a coisa em si mesma que é agradável ou dolorosa, mas a situação da qual ela faz parte. O prazer está na relação entre quem aprecia e o que é apreciado. E a essência disso é a aceitação. Qualquer que seja a situação, se for aceitável, será agradável. Se não for aceitável, será dolorosa. O que a faz aceitável não é importante. A causa pode ser física ou psicológica, ou não pode ser rastreada. A aceitação é o fator decisivo. De uma forma reversa, o sofrimento se deve à não aceitação. A dor não é aceitável. Por que não? Já tentou alguma vez? Tente e você encontrará na dor uma alegria que o prazer não pode dar. Pela simples razão de que a aceitação da dor o leva a níveis muito mais profundos que o prazer. O eu pessoal, por sua própria natureza, está continuamente perseguindo o prazer e evitando a dor. O fim desse padrão é o fim do eu. O fim do eu, com seus desejos e medos, lhe permite retornar à sua natureza real, a origem de toda felicidade e paz. O desejo permanente de prazer é o reflexo da harmonia atemporal interior. É um fato observável que alguém se torna consciente de si mesmo apenas quando capturado pelo conflito entre prazer e dor, o qual exige escolha e decisão. É o confronto entre desejo e medo que causa a raiva, a qual é a grande destruidora da sanidade da vida. Quando a dor é aceita pelo que ela é, uma lição e uma advertência, e vista profunda e atentamente, a separação entre a dor e o prazer se romperá, e ambos se converterão em experiência. Dolorosa quando afrontada, agradável quando aceita. Você aconselha evitar o prazer e buscar a dor? Não, nem buscar o prazer e evitar a dor. Aceite ambos da forma como vierem, aprecie-os enquanto durarem e deixe-os ir quando tiverem que ir. Como é possível apreciar a dor? A dor física pede ação. Certamente, e assim é com a dor mental. A felicidade está na consciência dela, em não se encolher ou, de qualquer modo, afastar-se dela. Toda a felicidade vem da consciência. Quanto mais conscientes somos, mais profunda é a alegria. A aceitação da dor, a não existência, a coragem e a paciência, essas abem profundas e permanentes fontes de felicidade real, de verdadeira bem-aventurança. Por que a dor deveria ser mais eficaz que o prazer? O prazer é aceito prontamente, enquanto todos os poderes do eu rejeitam a dor. Como a aceitação da dor é a negação do eu e o eu se interpõe no caminho da verdadeira felicidade, a aceitação total da dor libera o manancial da felicidade. A aceitação do sofrimento psicológico age do mesmo modo? A dor é um fato que atrai facilmente o foco da consciência. Com o sofrimento psicológico não é tão simples. Focar o sofrimento não é suficiente, pois a vida mental como a conhecemos é uma contínua corrente de sofrimento. Para alcançar as mais profundas camadas de sofrimento, você deve ir às raízes e desenterrar sua vasta rede subterrânea, onde o medo e o desejo estão intimamente entrelaçados e as correntes de energia da vida se opõem, se obstruem e se destroem. Como posso colocar em ordem uma confusão que está inteiramente abaixo do nível de minha consciência? Estando consigo mesmo com o eu sou por observar-se em sua vida diária com interesse alerta, com a intenção de entender em vez de julgar, aceitando plenamente o que quer que possa emergir, você propicia que o profundo saia à superfície e enriqueça sua vida e sua consciência com suas energias cativas. Esse é o grande trabalho da consciência. Ela remove obstáculos e libera energias ao se compreender a natureza da vida e da mente. A inteligência é a porta para a liberdade e a atenção alerta é a mãe da inteligência. Por que o prazer termina em dor? Tudo tem um princípio e um fim e o prazer também. Não o antecipe e não se arrependa e não haverá dor. são a memória e a imaginação que causam o sofrimento. Certamente a dor depois do prazer pode ser devido ao mau uso do corpo ou da mente. O corpo conhece suas medidas, mas a mente não. Seus apetites são inumeráveis e não têm limites. Observe sua mente com grande diligência, pois aí está seu cativeiro e também a chave para a liberdade. Minha pergunta não foi respondida totalmente ainda. Por que são destrutivos os prazeres do homem? Por que o homem encontra tanto prazer na destruição? O interesse da vida está na proteção, perpetuação e expansão de si mesma. Para tanto, ela seguia pelo prazer e pela dor e em que ponto eles se tornam destrutivos? Quando a mente domina, relembra e antecipa. Ela exagera, distorce, negligencia. O passado é projetado no futuro e o futuro traz as expectativas. os órgãos de sensação e ação são estimulados além de suas capacidades e inevitavelmente entram em colapso. Os objetos de prazer não podem dar o que se espera deles e se desgastam ou são destruídos pelo abuso. Isso resulta em excesso de dor onde se buscava prazer. destruímos não apenas nós mesmos mas os outros também. Naturalmente o egoísmo é sempre destrutivo. O desejo e o medo são estados autocentrados. Entre o desejo e o medo surge a raiva. Com a raiva o ódio. com o ódio a paixão pela destruição. A guerra é ódio em ação organizado e equipado com todos os instrumentos da morte. Há uma maneira de acabar com esses horrores? Quando mais pessoas chegarem a conhecer sua natureza real sua influência por sutil que seja prevalecerá e a atmosfera emocional do mundo será amenizada. As pessoas seguem seus líderes e quando entre os líderes aparecerem alguns com grandeza de coração e de mente absolutamente livres de egoísmo seu impacto será suficiente para tornar impossíveis a crueza e os crimes dos tempos atuais. Uma nova era de ouro talvez tenha início durando por um tempo sucumbindo em seguida a sua própria perfeição pois a vazante começa exatamente quando a maré está no ponto mais elevado. não existe a perfeição permanente? Sim existe mas inclui toda a imperfeição é a perfeição de nossa própria natureza que faz tudo possível perceptível interessante ela não conhece nenhum sofrimento pois nem gosta nem desgosta nem aceita nem rejeita criação e destruição são os dois polos entre os quais é tecido sua teia sempre mutável liberte-se das predileções e preferências e a mente com sua carga de aflições não existirá mais mas não sou apenas eu que sofro há outros quando você vai a eles com seus desejos e medos você só faz aumentar suas aflições em primeiro lugar liberte-se você mesmo do sofrimento e apenas então poderá ter esperança de ajudar os outros você nem mesmo necessitará de esperança sua própria existência será a maior ajuda que o homem pode dar a seus semelhantes a verdade do que aqui é dito é firme e perene e a prova disto está naquele que escuta na profundidade e nas mudanças permanentes em todo seu ser não é alguma coisa que ele possa duvidar a menos que duvide de sua própria existência o que é impensável